E aí pessoal, estou de volta, mais um vídeo sobre multímetros. Esse aqui vai virar o canal do multímetro qualquer hora, já avisei. Matidinha de leve hoje. Então, a GVDA mandou mais um multímetro aqui para fazer review. Smart Pen Type Multímetro. E dessa vez é o multímetro caneta. Que está virando moda agora, tem vários fabricantes fazendo. GVDA, modelo GD107. Certinho, a caixa é essa. Eu vou abrir aqui. Um box, vamos fazer um box. Depois tem um box radical, só tem aqui no Prokex. Curte o vídeo, se inscreve no canal aí. Já inscreveu? Está inscrito? Ativou o sininho? Então, isso. O multímetro, tem mais coisa aqui? Ponta de prova, é uma só, né? Um agradecimento e o manual. E o manual. Está aqui o manual. Bem grandinho. Eu só quero pegar aqui. Isso é a informação importante. O DC, de 4 volts. Ele é de 4 mil contagens? Parece que é 4 mil contagens ele. Até 400. Meio por cento, mais três dígitos. Meio por cento é bom. É o padrão hoje em multímetros chineses. É meio por cento, tá? Multímetros baseados em ICL 70-06, que é bem comum, de 2 mil contagens, está no melhor das hipóteses da 0,8. Algo muito bom da 0,8. Esse daqui dá um meio por cento. Beleza? 0,8 em AC. A precisão básica é a mesma dos multímetros que eu já testei aqui. Tem teste de continuidade. Tem essa capacitância, 4%. Não é o melhor, mas ele dá essa capacitância. Colocaram uma etiqueta aqui no 4 nano. 4 nano faras. Dessa frequência também. Beleza? Esse é o manual. Ponta de prova é uma só, porque a outra é a caneta. É a ponta da caneta, né? Boazinha. Ela, eu acho que é 1 metro. E tem proteção aqui também, igual todas que eu já testei aqui. Proteção aqui que você perde e nunca mais acha. E o multímetro, propriamente dígito, está aqui. Dígito não, Rodrigo. É dígito. Olha, ele é bem legal. Levinho. Ó, tem pontinha aqui. Tem pontinha aqui. Tem duas proteções. Beleza. Gostei, gostei. A pegada dele é legalzinha também. Contor de qualidade, GVDA, GD107. Certinho. Ponta de prova é aqui atrás. Onde que vai a pilha? Tem que colocar a pilha. Ele está sem pilha. Eu estou procurando o lugar de colocar a pilha. Eu acho que é aqui. Vamos abrir para ver se é aqui mesmo. Eu não estou sabendo como colocar a pilha. Vamos recorrer ao manual. É isso aí. São duas... A, A, A. Duas pilhas para... No caso vai uma e outra. Beleza. Ele já ligou. Desligou. Aqui ele vê. Está no automático. Aqui seleciona a função volts. Volts AC. Mega ohm, né? Resistência. Eu ouvi um relé aqui. Ohm. Teste de diodo. Frequência. Capacitância. Aqui é o teste de presença de energia. Já vamos fazer. Tem um PA aqui. PA. Que eu não sei o que é. Deixando o automático aqui. Fazer o teste básico que eu sempre faço com todo o multímetro aqui no canal. Minha referência de tensão tem a tensão de 5 volts 0,1%. E uma resistência de 1 quilo ohm 0,1%. Vou fazer uma escala manual aqui, ó. Putz, desceu. Vou... É aqui. O ideal é deixar 5 minutos ligado. Eu vou fazer assim mesmo. Está aí. 5.01. Certo? Está para ver? Você pode apertar essa tecla aqui. E ele mantém. 5.01. Beleza? Essa mesma tecla, se você acha que se apertar. Ela tem uma lanterna aqui, ó. Os multímetros estão vindo com lanterna. Todos eles. Resistência. Está aí. 1K. 999. Beleza? Dentro do esperado. É um multímetro novo. Então, por isso, ele já vem calibrar de fábrica. Estranho seria se ele não tivesse dado os valores corretos. Esse daqui é continuidade. O volume é um pouquinho baixo. E ele acende o ladinho verde ali. Mas é legalzinho. Teste de diodo. Frequência e capacitância. Certo? Não tem nenhum capacitor de precisão aqui para fazer o teste. Então, não vou fazer. Mas ele mede capacitância. E o live? O live, ao contrário do que eu pensei, não é de aproximação. Você precisa enfiar ele na tomada. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Tem uma tomada aqui. Vou tirar essa daqui. Se você coloca no terra, não dá nada. Não dá para mostrar também, né? Deixa eu tentar mostrar aqui. Não dá nada. Neutro. Estava no terra. Agora está no neutro. Você tenta encostar. Beleza? Agora tem isso aqui que é a detetação de fase. Ele detecta a fase. No sistema trifásico. Eu não tenho trifásico aqui. Deixa eu tentar aqui. Se ele dá alguma coisa. PAB. Ele indica a fase. C. Mas como aqui é monofásico. Não dá. Ele faz a sequência de fases. Para indicar aqui se está em fase certa. Mas só em sistema trifásico. Aqui não tem trifásico. Não dá para testar. Mas deu para ver que ele pegou pelo menos uma. Certinho? É isso aí. O que me incomoda em multímetro e caneta. É que você tem que ficar aqui. E você às vezes não vê. O que está escrito. Mas são mais baratos. Ocupam pouco espaço. É bom para colocar na mochila. Tem a lanterninha. Tem proteção aqui. Deixa eu fechar. Tem o básico de multímetro. C. D. C. Resistência. Teste de continuidade. Continuidade é bom. Porque é só pelo som. Não vou tirar isso aqui não. Beleza. É isso aí. Mais um multímetro. GD-107 da GVDA. Onde comprar. O link para onde comprar. Está na descrição do vídeo. Aqui embaixo. Compre pelo link. E é isso aí. Claro. Que vocês não vieram aqui. Só por causa disso. Aqui é o paquetes. E só no paquetes tem um box radical. Que vai começar agora. Eu vou desmontar para ver o que tem dentro. Vamos começar. Tira as proteções. Não tem que tirar pilha, né? O suporte de pilha aqui me enganou. Não tem desenho. Eu fiquei meio perdido para abrir. Um, dois, três parafusos aqui. Abro o suporte de pilha aparece um outro parafuso. Normalmente é um chip bolha. Sem part number. Mas eu tenho que abrir. Porque o canal é feito disso. E houve um relé. Tem um relé ali dentro. Eu só estou usando um relé de três volts. Uma lentezinha para lanterna. Tira aquela parte da frente. E está aqui. Chip bolha. Como eu havia pensado. Chega mais perto e analisar. O suporte de pilha tem um conector aqui. Provavelmente para gravar o CI do multímetro. Esse aqui é um CI de multímetro. Menos da pilha. Mais da pilha. Tem uns resistores aqui. Deve ser de... Do divisor de tensão. Todo multímetro tem. Pela cor parece precisão. Ele tem dois varistores aqui na entrada. O normal é um. Parece que eles estão em paralelo. Que legal. Parece que tem paralelo mesmo. Abri mais um pouquinho para chegar no display. Provavelmente não tem nada ali. Tem uns transistores ou diodo aqui. E é isso. Tem um regulador de tensão aqui. Regulador de tensão aqui. Deve subir a tensão um pouquinho. Eu acho. Como que eu sei que é regulador de tensão? Tem um CI. Um diodo e um indutor. Sempre é isso. O regulador integrado sempre é isso. Um diodo. Perto de um indutor. É um regulador de tensão. Com o CI perto. A construção é de um multímetro normal. Desse tipo. Está ficando bem comum esses multímetros de caneta. Eles são um pouco mais baratos que o multímetro. Que você vê por aí. Lembrando sempre que fotos. Eu coloco fotos em alta resolução no blog. Se você quiser ver. Não precisa pausar o vídeo. Está aqui. Botões. E o plástico do display. E está aqui. Achei o relé. Relézinho de escala. Os ledzinhos. Estão aqui. São SMDs. E tem uma borrachinha por cima. Olha que é legal. Bem legalzinho. E um display. E o buzzer do continuidade. E os botões. É isso. O multímetro padrão. Ponto de prova negativa. Ponto de prova positiva. Mais um vídeo. Mais um multímetro mostrado. E aberto. Aqui no canal. Onde comprar. O link está na descrição do vídeo. Certo? Tem que separar agora para tirar foto. Tem que remontar agora ele. Colocar na caixa. Direitinho também. E o bom. É que eu recebi dois. Não recebi um só. Recebi dois. Que beleza. Está aqui. Vamos comparar. Igual, né? Está aí. Ele completo. E ele desmontado. Beleza? Isso aí. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Paquex. Qualquer rede social você me acha. Um box radical. Só tem aqui no paquex. Eu acho. Eu volto assim que possível com mais um vídeo sobre eletrônica. Provavelmente não vai ser o multímetro de novo. Quem sabe? Não sei. Eu ia falar até mais, pessoal. Mas um abraço para o Lucas aí. Que o Lucas pediu um abraço também. Abraço para o Emerson. Que é o cara que não reconhece as pessoas nos restaurantes. E é isso aí. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.